Olá, hoje vamos falar sobre headset e estamos aqui com o T110 da Plantronics, que é o maior fabricante de headsets do mundo. E hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre este produto em menos de um minuto. Para você que já tem um calcete ou um pretende abrir um, esse headset é a solução ideal. Ele é extremamente confortável, possui uma tiara de aço ajustável, ele é monauricular, seu conector é RJ9, ou seja, você conecta direto ao seu telefone IP. Ele também vem com esse teclado, com os botões Mudo, Redescagem, Botão Flash, Botão que vai direto para o headset. Ele também possui essa porta, que se chama Porta do Supervisor, que oferece um acesso direto ao seu gerente, proporcionando maior agilidade na resolução de seus problemas e no seu treinamento. Só que na Loja Mundo você tem nota fiscal, garantia e suporte grátis na compra de qualquer produto. Não perca essa oportunidade, clique no botão comprar. Ou se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, clique no primeiro link da descrição do vídeo. E aí